Domingueira Funk No Divino No Palco, MC Nathan MC Jill MC CL E MC na balada Venha curtir 4 horas de puro funk E ainda concorra camisetas e blusinhas da Klonik e da Locos Bills Domingueira Funk No Divino Eles e elas pagam 10 Domingueira Funk As 20 horas do Divino Avenida Brasil 2035 Centro de Ferraz de Vasconcelos